Comentar agora de Maraíza. Maraíza foi a que fizemos a montagem aqui, que eu dei o beijo nela. É, tava bom aquele beijo lá, Marcos? Saudades do que vocês viveram? Saudade do que vivi e quero viver novamente. E lá, e aí, hein? Ó, mas a sua Maraíza, ela é bravinha, né? Ela é... Escreçadinha. Estupim curto. É, ela é baixinha, né? Coisa de baixinha. Posso falar com propriedade, meu 1,5m comprova isso todos os dias. Tem que tomar cuidado que não morde na canela. É tipo pincher, só que de roupinha. É, o que que tá acontecendo? Olha só, gente, Maiara e Maraíza fizeram um show no interior lá do Rio de Janeiro, chama Expo Cordeiro, o evento. E aí elas estavam se apresentando e tal, tava super legal o show, muita família, todo mundo se divertindo. Só que aí, a Maraíza viu um cara de vermelho que tava arrumando treta lá embaixo, lá na plateia. Quer ver? A gente tem até um vídeo que mostra o áudio dela brigando com o cara. Gravaram? Opa! Vamos ouvir no rádio, no YouTube você assiste aí, ó. Tinha um cara de vermelho sentando o cacete no povo ali, ó. Uma jaqueta vermelha. Desculpa, viu, mas uma festa linda dessa, cheia de criança, de família, rapaz. Eu vi também, ó, pelo amor de Deus, eu vi gente jogando bebida pra cima aí, por favor, rapaz. Não sabe conviver em sociedade não, moleque. A gente tá aqui é pra... é pra se divertir, pra celebrar a vida. Gente, essa noite maravilhosa, de muita paz, de muito amor. Essa é a Mayara. Sabe, Maraíza, que essa festa, ela é centenária, Maraíza. Pronto. Enquanto a Maraíza tava descendo a lenha no van, a Mayara tava assim, calma, vamos manter a paz. Paz de amor. É, vamos, vamos ficar de boa. Mas ela ficou brava, viu, ela falou, pode parar com isso aí, pra quem não entendeu, ela falou assim, ó, um monte de criança aqui, pô, o que você tá fazendo aí, brigando, não sabe conviver em sociedade não. Jogando cerveja pra cima. Nossa, ela ficou bem brava, bem brava mesmo. Eu acho que ela gostou de todo mundo no show. Hã? Menos ele. Todo mundo, menos você. Tamo junto na Band FM. Band FM. Fiquei sabendo que depois que ela fez isso aí, elas cantaram essa música. Essa aí, todo mundo, menos você. Ah!